E a gente tá de novo aqui, ó, que delícia, na BB Brinquedos, como você conhece, né? Aquele mar de brinquedos. Todos os lançamentos, tudo que você precisar pra bebê, eles têm aqui. É um verdadeiro arraso pra qualquer criança, qualquer adolescente, qualquer adulto, entre arquífica e enlouquecido. E como sempre, tem várias ofertas, né, Tati? Vem ver aqui porque tem uma coisa. A gente tá aqui na BB Norte, tá? Na Avenida Ops, Pongate, 378. A BB aqui não fechou, tá? Ela só mudou pra trás da Tulipa Flores, mas continua com aquelas ofertas de empresas, aquele espaço super bom pra gente. Mas quem falou que fechou? Alguém falou? O pessoal antes que fechou, viu a porta fechada. Gente, não fechou. Você vê a Tulipa Flores e você anda pelo corredor atrás. Moda BB Brinquedos pra você. Vem ver as ofertas que estão, ai que delícia, moranguinho. Moranguinho, você conhece? Aquela bonequinha que tem um perfume de moranga, uma delícia. Qualquer, em qualquer loja da DB, você vai pagar R$3.500, Fátima. R$3.500. Olha que delícia. E o cheirinho dela? Eu tô sentindo o cheirinho. Sente, sente. Ai, gente, que delícia. Não vou dar de moto. R$3.500. Tá super baratinho. Daniel é alérgico a moranga. Lançamento Telepapo. Isso aqui é muito legal, olha. Você pega aqui, liga e você diz, calma, sei lá, vamos ver aqui. Ah, um minuto. Sim, deu uma dor. Diz aqui. Um, dois, três. Espera um pouquinho pra tocar. É um barato. Fiquei brincando até agora. Alô, aqui é o tomador. Nós temos veões aqui. E assim vai. Tem várias historias na criança. Ai, gente, é um barato. Aí você procura o maestro. Bom, lançamento já tá aqui na DB. Que mais? Outra oferta aqui pra todas as lojas da DB é a Bazuca Ball 7.990. Eu não atira nele, Gris? Não. Não, não. Eu vou tirar lá nada. Pega isso aqui, Gris. Isso aí eu vou cortar pro fim, tá bom. Eu vou quebrar o galho, tá bom? Agora, tem uma coisa que só tem aqui na DB Norte, certo? Que são os Smurfs. Você lembra, né? Que carro papai Smurf? Tem campeão, mascarado. 100 cruzeiros cada um. 100 cruzeiros cada um. Gente, baratésimo. E também aqui, ó, dá uma olhada. O bolicho, olha que demais. Atenção, porque agora vocês vão ver a Cristina jogar um bolicho. Dá uma olhada. 500 cruzeiros. 500 cruzeiros. Gente! Olha, se o bolicho de verdade eu quisesse isso, eu tava... Bom, como você vê, deixa eu desligar o telepapo aqui que ele vai continuar tocando. Aqui na DB, você viu, é um arraso. Tem. Essa é a promoção de pagamento. Essa promoção é até sábado que vem. Este fim de semana tá aberto, tá? Tá aberto. No West Plaza, Monambi, Jardim Sul, Santos, Taubaté e São José. Gente, 247577. Você pensa que acabou? Não. Pode esperar, porque já já voltou com mais DB Brinquedos. Olha, se não é que eu vou pegar uma revólver aqui que eu achei, oh, massa, que lindo!